É longe é galera, vamos jogar de novo. Acabou a bateria bem na hora do jogo. Tô com esse suporte aqui ó, dá pra filmar o jogo. Primeira pessoa. Se gostar do vídeo deixa o like, compartilha. Eu não sou mestre, mas eu vou dar umas aulinhas pra vocês aí de novo. Vou fazer uma Thumbnail só pra joguinha de bilhar. Fica bem legal mesmo. Espero que gostem aí, compartilhe, subscreva. Não esqueça de deixar o like. E suporte o canal com as doações ainda. Eu não sou monetizado, tá? Ajudem aí na filiação. Compre pela internet no link da descrição. E sigo no canal aí que tem bastante coisa. Hoje tá chovendo, nublado e frio. Eu gripei. Muito difícil gripar. Fazia mais de um ano que não tá gripado aqui no sítio dos meus pais eu gripei. E... O laguinho ainda não tá limpo ainda. O laguinho tá meio ruim, então não tem como pescar. Mas nada impede eu pegar a bicicleta aí, colher umas guinhocas. E sair pescando por aí. Qualquer laguinho, riozinho, que encontrata, pega e vai. Nada impede, né? Aqui eu vou ter dificuldade de filmar nessa ponta aqui porque... Ele tá ligado no fio, ó. Tá sem bateria, tá ligado no fio, mas... Ele tá gravando. Se ficar muito extenso, né? Fazer vários vídeos eu vou botar numa playlist. Aí dá pra seguir pela playlist. O que editar é pra mim é difícil. Meu computador não edita. Vai ser pelo Tik Tok, né? O Tik Tok tem uma ferramenta aqui. E... Edita os vídeos. Vou tirar o teu dinheiro aqui, ó. Aplausos. 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 tá botando suporte, não sei se vai dar dá pra brincar já tá botando suporte, não sei se vai dar